Fala galera do canal, hoje um quadro diferenciado, eu vou trazer para vocês um quadro chamado Desafiando Seus Próprios Limites. Toda vez eu vou vir para cá no banco de supino e vou tentar aumentar a minha carga, sempre utilizando a minha cabeça como meu ponto principal de força. Estilo Tom Platzi, quem não conhece Tom Platzi digita no Google aí, Tom Platzi vão ver a técnica daquele cara, o que ele fazia para desligar a mente. Então a gente vai começar agora, vou fazer primeiro aquecimento com 50kg de cada lado e é para mostrar para vocês que peso não quer dizer nada, na verdade não me assusta em nada. O grande segredo está aqui, a hora que você dominar isso, sai de baixo, ninguém te segura. No estilo do filme Falcão, não sei se vocês já viram, a minha força está aqui. Boné para trás, grande segredo. Vamos lá, não vale falar que o peso é de isopor, porque não é de isopor, não é cenográfico, é peso real. Aqui é vida real, aqui é bodybuilder na veia. Bom, aquecimento por 50kg de cada lado, tem 50kg de cada lado, mano? Tem 50kg. Então, 50kg para a gente começar. Vou tentar fazer umas 10 repetições primeiro, só para aquecer, para poder botar a carga máxima. Vou mostrar para vocês o grande segredo que está aqui. É difícil para você? Vai ficar tranquilo. Bom, não vou forçar muito para não dar o meu máximo agora, porque a intenção é o máximo de carga em apenas uma repetição. Então, eu desafio você, seja bodybuilder ou não, praticante de musculação, ou até mesmo, menos o powerlift, né? Porque o powerlift tem técnica para isso, mas é aqui não. Aqui vai ser na raça. Carga e raça. Então, eu desafio você. Se você botar mais carga que eu, me marca no meu Instagram. Bom, eu desafio você. Mas não é um desafio moral. Não, na verdade é um desafio moral. Vamos botar um desafio moral. Eu quero ver você pegar mais carga do que eu. Mas é no sentido de te levantar, de botar para cima. Eu quero que você pegue mais carga, mas que você leve isso para o seu coração. Que você entenda que você é capaz de pegar qualquer peso, superar qualquer dificuldade. Essa é a essência do que eu estou querendo colocar aqui. Não é só carga. Aqui. Tem que estar aqui dentro. Se eu não estiver aqui dentro, não vai dentro. Bom, o primeiro exercício eu fiz usando repetições para aquecimento. As subsequentes vão ser colocando carga e apenas uma repetição para eu tirar, descer até o peito e colocar em cima. E assim eu vou aumentando até onde aguentar. Se eu arregar, arreguei. Mas eu vou no limite da minha cabeça. Até onde minha mente ia aguentar. Vamos lá, galera. O primeiro exercício foi com 50. E o segundo agora com 70 de cada lado. Duas só, duas. Só para mostrar. Vai. Só assim. Vai deixar. Vai deixar. Vai deixar. Duas. Vai deixar. Três. Quatro. Cinco. Dá para fazer mais, mas eu não vou forçar. Porque eu quero chegar no meu limite. Cinco, café? Quantas repetições eu fiz? Cinco? Cinco. Cinco com 70 de cada lado. Agora eu vou aumentar essa carga. Bom, 70 quilos de cada lado. Agora a gente vai para 80 de cada lado, totalizando 160 quilos. Eu falei que as subsequentes seriam apenas uma repetição. Mas o tarado aqui quis fazer mais. Mas infelizmente, mas felizmente eu consegui. Então a gente vai tentar agora com uma repetição só para eu conseguir chegar na minha carga máxima. Um, dois, três, e um. Pode deixar. Pode deixar. Não adianta que eu sou tarado, velho. Eu tenho um parafuso a menos, eu sempre falo isso, que o bodybuilder tem que ter um parafuso a menos. Eu estou aguentando, então eu vou fazer. O que eu vou parar? Se eu não tenho limite para isso. Eu só paro quando eu sair daqui sangrando, quando eu sair daqui com a minha última gota de suor, quando eu sair daqui pendurado. A hora que eu sair pendurado daqui hoje eu paro. E esse não vai ser o primeiro e o último vídeo não. Vocês vão ver cargas fora do comum. Fora do que a mente humana possa imaginar. Algo desumano. E isso eu vou provar e vou mostrar para vocês no ao vivo, aqui e agora. Seguinte, para poder dar mais pesos, aqui eu vou colocar, vou tirar um peso de 10, vou colocar um peso de 20 quilos. E a gente vai para 90 quilos de cada lado. Tranquilo? Bom, a gente fez com 80 quilos de cada lado, totalizando 160. E agora a gente vai para 90 quilos de cada lado, totalizando 180 quilos. Vamos comigo. Vem, 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 vem. 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 Quatro repetições com 90 quilos de cada lado. Agora eu vou fazer 100 quilos de cada lado. O que muitas pessoas fazem, no total, nas suas séries, eu vou fazer de cada lado. E eu vou provar para vocês que a mente humana não tem limite. Basta você querer. Bom, fizemos com 70, com 50 primeiro, né? Com 50, com 70, com 80, com 90. E agora a gente vai para 100 quilos de cada lado. Eu vou tirar o boné. Eu brinquei com vocês que a força estava no boné, mas nesse momento a gente precisa de não ter nada atrapalhando. Só a cabeça, mas nada para funcionar. Vamos lá. Eles vão colocar agora mais 25 de cada lado. Porque tiraram. Não é? 10 quilos. Na verdade tiraram quantos, Emmanuel? De cada lado? De 30 quilos. Tirou 30. Isso. Coloquei 50 de cada lado. Para poder dar na barra, senão não daria na barra. Vamos lá. Bom, agora é uma repetição. Beleza? Impossível, improvável que eu faça duas. Mas, vou tentar. Mas é uma repetição. O que vale é descer no peito e colocar no lugar de novo, tá? E essa bola que o Emmanuel está dando é sempre com uma mão. Tá? Para provar para vocês que realmente a força está aqui comigo. Vamos lá. 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 Então, galera, é o seguinte. O que aconteceu ali? Não sei se vocês repararam. A carga foi tão elevada, tão alta, que quando eu joguei a barra lá no supino, ela bateu um braço, ficou e voltou. Então, você imagina só. Se for alguém despreparado, alguém sem uns acessórios, quando eu digo que acessório é muito importante, é muito importante para determinados exercícios. Por exemplo, um cinto para um agachamento, um strep para um agachamento para a articulação do joelho. Então, você tem que estar preparado para o seu treinamento. Para quê? Para não ocorrer lesão. Se fosse qualquer um, qualquer um sairia daqui hoje com o braço lesionado. Com certeza com uma fratura de braço. Então, o que aconteceu? Quando eu joguei a carga, ela bateu no supino e voltou, como se estivesse quicando, como uma bola, por conta da carga. Mas aqui, ó, que segurou. Aqui, ó. Quando eu digo para você que toda a força está aqui na cabeça, inclusive na sustentação, porque isso é uma porrada da vida. Isso é como se fosse uma porrada da vida. É como se estivesse tomando uma porrada de alguém, uma porrada de uma situação e tu falasse assim, eu sou forte o suficiente para aguentar essa porra e eu vou segurar. Eu segurei a carga caindo 100 quilos de cada lado e provei para vocês que a minha mente é muito mais forte do que qualquer outra coisa. Detalhe, esse é o primeiro de muitos vídeos que vão vir por aí de superação. Aguarde que eu não vou colocar 200 de cada lado. Pode anotar.